O Egum é o espírito dos Babalorixá que partiram fisicamente aqui da terra. E é feito um ritual que eles são sento aqui na terra, em um ambiente chamado Casa dos Mortos. Ali que eu pintei é a Casa dos Mortos. E de que região é isso, Monteão? Ilha de Itaparica, em Salvador. E como é que foi a tua experiência de conhecer o Egum? Como é que foi essa tua pesquisa? Eu fui na Ilha de Itaparica, num toque na Ilha de Itaparica, e perguntei se era um toque para o Egum. Disseram, não, é um toque para Oxum. E mencionaram, tu quer conhecer uma Casa de Egum? Vem aqui, daqui a uns dias. Marcamos os dias e eu fui lá. Me levaram, me mostraram o Ilha de Egum. Me mostraram a Casa dos Mortos e disseram que o Babalorixá que tinha partido era de Xangu. Fizeram um ritual, saiu o Babalorixá, a entidade da Casa dos Mortos, falando em Yorubá. E o Babalorixá fazia a tradução. A Casa dos Mortos é essa casinha aqui que eu pintei. Foi daí que eu pintei essa entidade. E o Babalorixá fazia a tradução.